A CIDADE NO BRASIL Sem Ele, fico perdido na estrada Com Ele, me sinto seguro Eu dependo dEle Sem Ele, não sei viver É o ar que eu respiro Minha fortaleza Jesus, é o meu refúgio É o meu abrigo Quando eu preciso Sempre está comigo Ele é o meu melhor amigo Jesus, sou tão dependente da Tua presença Tu é o autor da minha existência Meu porto seguro Sem Ele, sou um barco naufragando Oceano secando Peixe fora da água Sou totalmente dependente dEle Se eu viver sem Ele Eu não sou nada Sem Ele, sou abelha Sem o mel, estrela Sem o céu Pássaro sem asas Jesus, pra mim é tudo Ele é a luz A minha estrada Eu dependo dEle Sou dependente dEle Eu vivo pra Ele Sem Ele Sem Ele, eu não sou nada Jesus, é o meu refúgio É o meu abrigo Quando eu preciso Sempre está comigo Ele é o meu melhor amigo Ele é o meu melhor amigo Jesus, sou tão dependente da Tua presença Tu é o autor da minha existência Meu porto seguro Sem Ele, sou um barco naufragando Oceano secando Peixe fora da água Sou totalmente dependente dEle Se eu viver sem Ele Se eu viver sem Ele Eu não sou nada Sem Ele, sou abelha Sem o mel, estrela Sem o céu Pássaro sem asas Jesus, pra mim é tudo Ele é a luz A minha estrada Eu dependo dEle Sou dependente dEle Eu vivo pra Ele Sem Ele, eu não sou nada Eu dependo dEle Sou dependente dEle Eu vivo pra Ele Sem Ele, eu não sou nada Deus te abençoe Eu vivo pra ele Fim de 30 min de feste